Um único cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, causando mais de 40 tipos de doenças. São mais de 40 motivos para se parar de fumar hoje, um dia emblemático para o combate ao tabagismo. Saiba onde e como pedir ajuda para parar de fumar em Manaus. Esta e outras notícias você confere no Jornal Começa Agora. Lançada a campanha para reduzir o número de fumantes em Manaus. Governo do Estado, Prefeitura e Fundação Secom realizam programação especial no dia de combate ao fumo. Ministério da Integração Nacional e Defesa Civil Estadual entregam kits de socorro para municípios no Amazonas. O benefício servirá para estimular os municípios na criação de suas coordenadorias junto à Secretaria de Defesa Civil do Amazonas. Em Rio de Cruzeiro do Sul, o uso do veneno Timbó tem causado mortes de peixes. Grito da Terra. Agricultores acampam na sede do Incra em Porto Velho, mas não chegam a um acordo. Chega ao fim o ciclo de palestras sobre a história de Anne Frank, com base no discurso sobre a realidade. A palestra abordou sobre o Holocausto e contou sobre a opressão vivida pela família de Anne Frank. Está no ar, o Jornal da Amazônia. Boa noite. Um único cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas que atuam no cérebro, provocando sensação de prazer. Porém, os malefícios atingem todo o organismo, causando mais de 40 tipos de doenças. São mais de 40 motivos para se parar de fumar. Hoje em dia, hoje o dia emblemático em todo o mundo. No dia do combate ao tabagismo, o governo do estado e prefeitura de Manaus lançam campanha contra o fumo. O tabagismo é o mal que tem atingido milhares de pessoas no mundo todo. No dia nacional de combate ao fumo, estado, prefeitura e fundação SECOM realizam campanha de combate ao fumo. Nós estamos trabalhando em duas vias. A primeira via é trabalhar nas escolas para conscientizar as nossas crianças para não fumar. Os malefícios do fumo não trazem nada. Ao longo da sua vida, diminui sua qualidade de vida, pode levar até a morte. Então, esse é o primeiro grande trabalho que a gente faz todo ano nas escolas. Nós estamos disponibilizando nas nossas unidades, durante o ano inteiro, agora até o final do ano, vamos ampliar o número de locais onde nós vamos atender as pessoas que querem deixar de fumar. Nós sabemos que não é fácil deixar de fumar porque é uma dependência química e eles precisam de uma ajuda. E essa ajuda é multiprofissional, com uma equipe multiprofissional, com um medicamento. A expectativa é que mais de mil pessoas sejam alcançadas com as ações, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os males do cigarro. O guia turístico José Wagner, que se declara fumante esporadicamente, procurou informações de como iniciar o tratamento no combate ao vício. As ações que eu fumo, ele contém quase 4 mil substâncias e tudo está dentro do meu pulmão, está me fazendo mal. E não faz mal somente a mim, mas a pessoa que está do lado também, ela fuma, como diz o caboclo de tabela, né? Então ela fuma mais do que eu, então ela está sendo mais prejudicada do que eu. Qualquer pessoa que deseja começar o tratamento contra o tabagismo pode procurar uma das 12 unidades de atendimento espalhadas pela cidade. Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de 12 unidades que estão distribuídas nos 5 distritos, ou seja, de fácil acesso próximo das pessoas, dos usuários. Então eu gostaria de aproveitar o momento dessa campanha de prevenção, de conscientização, para convidar essas pessoas para comparecerem nas nossas unidades, se as portas estão abertas, nós temos uma equipe multiprofissional para receber essas pessoas, para ajudar na prevenção, na cura desse problema sério de saúde. Bom, início de jogo em São Januário, Nacional e Vasco, Danilo Rios abre o placar por 1 a 0. Depois de muitas cobranças do grupo Grito da Terra, acampado na sede do Incra, em Porto Velho, as negociações não chegaram a um acordo. O novo encontro foi marcado para Brasília. O Grito da Terra Estadual é organizado pelos sindicatos rurais e coordenado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura. A pauta deste ano aqui em Rondônia é extensa. No primeiro dia, as negociações avançaram um pouco depois da invasão à sede da Eletrobras, em Porto Velho. O grupo cobra melhorias no programa Luz para Todos, do governo federal. Funcionários foram impedidos de sair até para o almoço. Os manifestantes só deixaram o prédio no fim da tarde e em 72 ônibus. Os trabalhadores seguiram para a sede do Incra, onde foi montado o acampamento. Eles aguardam a presença da vice-presidente do Incra para uma rodada de negociações. Líderes do movimento estiveram com a direção do Incra para fechar a pauta da reunião. Já está pronto o projeto de revitalização da orla da Manaus Moderna. O início da obra está marcado para o início do mês que vem. A mudança vai atingir o trânsito, estacionamento e locais definidos para fazer paradas e abastecimentos do mercado e porto. Até o fim do ano, uma importante área da capital amazonense será completamente revitalizada, valorizando o Rio Negro e quem trabalha no porto com embarque, desembarque de cargas e passageiros. Essa área é uma área que é muito caótica, muito confusa. Não tem nenhum tipo de organização dos fluxos e tem muitos fluxos lá. Tem carga-descarga, tem trânsito, tem pedestre, tem as pessoas que vão pegar os barcos para o interior. Então, o objetivo principal do projeto era de reorganizar esses fluxos e hierarquizar eles e permitir minimizar ou diminuir ou até erradicar o caos naquela área. Esse é o objetivo. As obras receberão investimentos de 1 milhão e 700 mil. O espaço terá calçadas mais largas, nova iluminação, faixas de pedestres e melhorias na infraestrutura. Essas faixas de pedestres estão localizadas onde tem as rampas de acesso aos barcos e esse aumento da calçada nesses lugares permite a localização, a implantação de quiosques para venda de passagem de um lado da faixa de pedestres e do outro essa área de carga-descarga. Para o caminhão vir lá, colocar a mercadoria temporariamente lá para poder carregar nos barcos. Para João Gomes, a obra é bem-vinda há muito tempo. Tomara que melhore, seja para melhor, né? É bagunçado bastante. A gente que trabalha com frete, aí vem os outros que não são regularizados e faz o serviço que era para a gente fazer. A gente fica sempre na pior e eu espero que com essa melhora, com essa reforma, melhore para a gente também, né? Foi lançado na tarde de hoje o edital para o concurso cultural que vai escolher a marca comemorativa da 40ª Expo Agro do Amazonas. Durante o evento de lançamento foi anunciado também o local que vai abrigar o novo parque de exposições da feira. A maior feira agropecuária do Amazonas vai ganhar uma nova cara em 2013. Um concurso cultural para escolher a marca comemorativa aos 40 anos da Expo Agro foi lançado hoje pela CEPRÓ. O prêmio para o vencedor é de 5 mil reais. Esse selo será feito oficialmente pelo correio. Nós, é claro, que vamos fornecer a arte a partir desse concurso. O concurso tem caráter exclusivamente cultural e é restrito aos moradores do Amazonas. Para participar é preciso ter idade a partir de 18 anos e ser estudante das áreas de design e propaganda. O lançamento do edital do concurso também foi marcado pelo anúncio do novo local que vai abrigar o parque de exposições da Expo Agro. É um momento também muito importante porque, além do mais, nós vamos fazer a Expo Agro depois de 40 anos atravessando a ponte. A Expo Agro já estava no local inadequado porque estava muito urbanizada, era uma área muito urbanizada e nós vamos fazer a Expo Agro na cidade, no município de Iranduba, na estrada que liga Manaus a Manacapuru. Veja instantes, Defesa Civil do Amazonas entrega kits a municípios e também a Mirlando assume a vaga de Dona Dom na Câmara Federal. Oferecimento Sensummed, clínica especializada no diagnóstico e tratamento do câncer.